E foi assinado também na sessão do CNJ desta terça-feira um acordo de cooperação técnica para padronizar o formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher. O acordo foi fechado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e os Ministérios da Justiça e das Mulheres. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. A ideia é que o mesmo formulário seja usado em todas as localidades do país e assim seja um instrumento a mais de prevenção e de enfrentamento de qualquer forma de violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, principalmente com a alta taxa de feminicídio no país. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, os feminicídios cresceram em 6,1% em 2022, chegando a quase 1.500 casos. Nós temos um estupro a cada seis minutos, vitimando cerca de 75 mil mulheres e crianças de gênero feminino por ano. E segundo a quarta edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, quase 60 mil mulheres brasileiras sofreram violência doméstica por dia em 2022. O formulário agora ganhou uma linguagem mais simples. As 25 questões do formulário mapeiam a situação da vítima, do agressor e o histórico de violência na relação entre os dois. A ferramenta foi elaborada por especialistas da área, tendo por base os dados nacionais e as experiências internacionais de enfrentamento à violência doméstica. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública e para a ministra das mulheres, ao identificar fatores que podem mostrar maior risco de feminicídio, o formulário auxilia o sistema de segurança pública e de justiça a elaborar um plano de segurança e de apoio à vítima. Nós vamos fazer, envidar os melhores esforços para que este formulário chegue realmente às mãos das autoridades policiais, para que possam depois, juntamente com o judiciário, avaliar os riscos que sofrem as mulheres, os potenciais riscos que sofrem as mulheres e que permitam aos juízes tomarem as medidas adequadas para protegê-las. Nós temos aqui um formulário que vai conseguir fazer com que todos os profissionais, iniciando pela segurança pública, mas passando por todos os profissionais da área, ter uma avaliação de qual é o risco, qual é o potencial, para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. O formulário será anexado aos inquéritos e aos procedimentos relacionados à prática de atos de violência doméstica para auxiliar nas decisões de medidas protetivas pelos magistrados. Poderá ainda subsidiar a atuação do Ministério Público e dos demais integrantes da rede de proteção. Nós estamos aqui tratando dessa atualização desse formulário, de maneira que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário terão acesso simultâneo a todas essas informações. no momento que a tecnologia nos brinda com essas facilidades, a gente ainda estava com dificuldade de todos terem esse acesso.